A Assembleia Legislativa do Espírito Santo devolve simbolicamente os mandatos de cinco deputados estaduais caçados durante a ditadura militar no Brasil. Benjamim de Carvalho Campos, José Inácio Ferreira, Daílson Laranja e de forma póstuma, Elcio Pinheiro Cordeiro e Mário Gurgel são os deputados homenageados aqui na Assembleia. Sem a democracia nós vamos ter regime autoritário e esse era o nosso inimigo no passado. Nós não tínhamos liberdade, não podíamos falar, éramos recrutados, presos, mortos. Hoje nós temos liberdade e seja quem for que cometa o crime que cometer, ele tem direito à defesa. A defesa é fundamental, sagrada esse direito e isso é o regime democrático. É o que eu posso dizer que isso aqui representa uma sede permanente da sociedade, dos políticos para que se amplie cada vez mais o sistema democrático brasileiro. Nós precisamos fortalecer as instituições democráticas. Isso não é questão de grupo, nem de facção política, isso é uma questão de interesse nacional. Democracia é valor. Por isso, democracia se coloca com peso estratégico na vida das sociedades. E eu acho que se a gente sair da corda esticada, sair da ideia do meu grupinho, do meu partidinho e olhar o país e olhar o nosso povo passando dificuldades de toda a ordem, eu tenho certeza que com corda solta, com cabeça pensando um pouco mais, nós vamos ter engenho e arte para mobilizar e motivar esse país num bom caminho e numa boa direção. Acho que é exercício de liderança que precisa nesse país e não é exercício de um líder, é um exercício coletivo de liderança para mostrar um bom caminho, muitas vezes um caminho que vai ter pedra, um caminho que vai ter compreensão, mas um caminho que vai produzir resultado principalmente para os desvalidos das terras capixabas e brasileiras. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.